A abelha não vai perder o tempo dela explicando pra mosca que mel é melhor do que merda. Nem todo mundo que começa com você vai terminar com você. Você pode ajudar, estender a mão, mas nem sempre o que é bom pra você e que pode ser bom também pra pessoa, ela vai querer. Então infelizmente você vai ter que tocar pra frente sem olhar pra trás. E lá na frente, essa pessoa vai perceber que o mel é melhor que a merda. A abelha não vai perder o tempo dela explicando pra mosca que mel é melhor do que merda. Nem todo mundo que começa com você vai terminar com você. Você pode ajudar, estender a mão, mas nem sempre o que é bom pra você e que pode ser bom também pra pessoa, ela vai querer. Então infelizmente você vai ter que tocar pra frente sem olhar pra trás. E lá na frente, essa pessoa vai perceber que o mel é melhor que a merda. A abelha não vai perder o tempo dela explicando pra mosca que mel é melhor do que merda. Nem todo mundo que começa com você vai terminar com você. Você pode ajudar, estender a mão, mas nem sempre o que é bom pra você e que pode ser bom também pra pessoa, ela vai querer. Então infelizmente você vai ter que tocar pra frente sem olhar pra trás. Uai, seu app de vídeos curtos.